Começa a falar do Clássico. Carmoninha, achou justo o empate? Não. Quem jogou mais? São Paulo? Tô com o Calil. O árbitro marcou pênalti num lance que ele sabe que não foi. Então ele tava de sacanagem com o Santos. Mas foi chamado a atenção pelo VAR, e o VAR errou e ele também. Pra mim não foi pênalti não. Muito bem. Bom, o Carmoninha já entrou nessa SEA, então vamos a ela. Vamos ao tema espinhoso. Savão, você na transmissão falou que foi pênalti. Pênalti claríssimo. O cara faz o movimento pra acertar a bola, ele não foi tirar o braço. Ele acertou a bola com o cotovelo, pô. Então pra mim, pênalti. Você tem que se basear. Hoje em dia, cara, a regra mudou, né? Como é que ele atingiu com o cotovelo se ele tava de frente pra bola? Hã? Como é que ele pode atingir com o cotovelo se ele tava de frente pra bola? Pô, ele tirou o braço. O braço tava colado ao corpo, ele fez o movimento ao contrário, pô. Ele fez o movimento ao contrário. Se ele ficasse com o braço colado ao corpo, ele não teria tocado na bola e a bola teria passado. Não sei se seria gol ou não, se o goleiro pegasse, se era trave, não sei. É outra discussão. Mas se ele só tocou na bola é porque ele tirou o braço do corpo e botou na bola. Pênalti claríssimo, na minha opinião, né? Respeito quem veja e pensa ao contrário. O futebol é espetacular por causa disso. Você vê as opiniões do Carmona e do Savão são contundentes e antagônicas. É a magia do futebol. Galvão, na sua avaliação... Ó, só pra fazer aqui o... Passar o pente fino, Papo de Crack primeira edição. Henrique, Ivan e Guilherme Laje. Foi pênalti. Calil, não foi pênalti. Papo de Crack segunda edição. Carmona, não foi pênalti. Savoia, foi pênalti. André Galvão, não foi pênalti. Cara, um escândalo pra mim esse pênalti marcado. Mas um escândalo? Um escândalo, cara. Um escândalo, um absurdo. Um dos maiores absurdos desse campeonato brasileiro. Eu queria que o Silvio Luiz, grande Silvio Luiz, nosso mago das imagens que mostra aí o lance, eu queria que ele colocasse a imagem em tempo real. que ela é completamente diferente da imagem congelada. Completamente diferente. É outro lance. É outro lance. A imagem em tempo real, olha, nossa, não dá nem pra reparar, cara. Não dá nem pra perceber. Imagina que o jogador do Santos... Um chute forte do São Paulino, né, Galvão? Um chute forte do São Paulino, que a bola passou e não deu nenhum sinal de desvio de ter batido em alguém ou alguma coisa. Exato. Imagina que o jogador do Santos, ele teve, na hora, ali... Ô Galvão, ô Galvão, ô Galvão, ô Galvão, vamos ser honesto. Pra colocar o cotovelo na frente da bola. Cara, se você anulou um gol por causa de uma joanete, pô, então, cara, você não pode separar e vincular... Tá bem, mas tá errado também, Sábado. A bola na velocidade normal da bola em slow motion, pô. Não. Se na hora de anular um gol ou de confirmar um gol, um dedinho minguinho tem influência, cara, então, cara, ou não tem... Acaba com o VAR e fica só na interpretação na hora. Desculpa, Sábado, você tá comparando lances diferentes. Em velocidade normal, slow motion, aí vira bagunça. Não, não, mas são lances diferentes, tá falando de lanche de impedimento. Lanche de impedimento é uma coisa. Não, cara, o cara bateu a mão na bola. Não bateu a mão, nada, que mão onde que tava, a bola ia passar. Mas que encostou, encostou, Galvão. Não, mas a mão não tem... longe da mão. Não, não, o Savoy quer dizer o braço, não importa se foi a mão, se foi o cotovelo, foi algo que ele não poderia encostar. Olha aí, passou de novo. Passou de novo. É o braço, é o braço. Prestem atenção, amigos, vocês que estão vendo aí o lance. O lance em velocidade real. Agora já, esse aí já não conta. Esse aí já parece que o jogador do Santos fez de propósito. Fazendo o advogado do diabo aqui, Galvão. O fato dele... Porque uma coisa o Savoy tem razão. O movimento acontece. Ele não põe o braço como aquele movimento de defesa do jogador, de encobrir o braço pra evitar o pênalti. O lance é tão rápido que o jogador faz o contrário. Não sei se teve intenção, se não teve. Mas o braço abre. Isso não pode levar o árbitro a marcar o pênalti? Não, claro que não. Não deu nem tempo dele fazer isso de propósito, gente. Nem tempo deu. A bola... Tanto é que o velhão... Mas ninguém tá falando de propósito. É o reflexo dele, às vezes. Vocês me desculpem. Foi um chute tão violento. A bola tava tão rápida. Que se bate num palito de fosso, ela desvia, pô. Você não vê a bola desviar em lugar nenhum. Ela passou direta. Passou perto da orelha do cara, pô. Muito bem. Tá certo. A única coisa que eu coloco aqui... Eu, ao contrário do Galvão, do Carmona e do Calil, eu acho que foi pênalti. Mas você vê a defesa veemente do Galvão, do Calil, do Carmona e vê as opiniões contundentes do Ivan, do Savoia e do Guilherme Laje, que foram pênalti, que foi pênalti. E aí o que eu não consigo entender é um lado não enxergar as possibilidades do outro. Porque é um lance muito polêmico, muito difícil. Eu acho que foi pênalti. Se o árbitro não tivesse marcado e fosse o meu time, eu não ia ficar revoltado. Porque é um lance muito difícil. As duas interpretações eu acho que são cabíveis. A do Galvão e do Carmona e a do Savoia. Eu acho muito absurdo. Ele abre o braço, por reflexo talvez, ou sem querer, e esse braço aberto desvia a bola. E possivelmente até ele evita o gol. Tudo bem que isso não está na regra, mas está na regra que se você abrir o braço... Não, como não existe, Galvão. E aquela recomendação, porque agora eu já não sei mais qual a recomendação que vale, porque cada hora vale uma coisa. Nitidamente ele mexe, ele até dá uma viradinha com o corpo para encostar. Aliás, agora eu tenho a impressão que recomendação só serve para dizer que o juiz está sempre certo. Não, isso aí eu concordo com você plenamente. Sempre que o juiz faz alguma grande loucura no campo, ah, não, mas tem uma recomendação que, olha só, o juiz está certo. Mas isso aí é o repertório do comentarista de arbitragem. É, é uma vergonha isso aí. Olha, inclusive agora o Silvio Luiz está colocando para a gente, olha, a tal da recomendação, a tal da recomendação. Não infração ou infração. Para mim a bola ela bate naquele quadradinho verde, ali perto do ombro. É não infração. E se a bola bate no meio ali, entre a linha, entre o pouco, metade do verde, metade do laranja ali. É não infração. E outra coisa, e outra coisa que nós já ouvimos também de recomendação, quantas vezes nós já ouvimos essa? O braço colado ao corpo não pode ser marcada a penalidade. Sim, mas é que esse braço estava colado ao corpo. Quando a bola está chegando ele tira o braço. Que isso? Ele faz o movimento. Aonde a bola bate, está colado no corpo. Não. Eu não acho. Não, claro. Então a gente está vendo de maneira diferente. O braço que estava colado até a bola chegar. Quando a bola chegou ele abriu. Ele abriu o ângulo do braço e acertou contra ele. Se ele ficasse parado, a bola ia passar. Não, não. O que eu estou dizendo é outra coisa. Vocês talvez não tenham entendido ou eu tenho me expressado mal. O que eu disse é que aonde a bola bate... Não é pena. Não pode ser pena. É, que é na parte mais alta do braço. Não, não é mais... Galvão, pelo amor de Deus, não precisamos discutir isso não. Não é na parte mais alta do braço. Claro que é. Galvão, pelo amor de Deus. Foi o cotovelo, pô. Ô, Paco, eu não estou ficando louco. Eu não estou ficando louco, Paco. Você concorda comigo, Paco? Olha aí. Olha a imagem congelada. Você pode dizer que não foi pênalti. Não tem problema. Mas que a bola pegou no ombro, não. Pelo amor de Deus. Olha a imagem congelada agora. Está mais perto do ombro do que do cotovelo. Não, não, não. Galvão, pelo amor de Deus. A imagem congelada... Onde é que está mais perto do ombro do que do cotovelo, Galvão? Para mim está. Para mim está. A imagem congelada, segundo os especialistas, não serve como base. Não, não serve como base para outra coisa. Não serve como base. A imagem congelada serve para você ver se está impedido ou não. Se é deusário ou não. Eu me baseio na trajetória da bola. Eu vou dar mais uma chance para você, Galvão. Está mais perto do ombro do que do cotovelo. Ela passa pelo jogador do Santos, não desvia para lado nenhum. Eu não sou São Paulino, nem sou Santista, gente. E o Galvão também não. Mas é uma questão de visão. Ele precisa de óculos. Como é que a bola está mais perto do ombro? Para mim está. Dá licença. Galvão. Savoia, dá para entender o comentário do Galvão? Essa bola não está nem no ombro, nem no cotovelo. Para mim está mais perto do ombro do que do cotovelo. Eu sugeriria, com todo respeito ao Galvão, que ele fosse no oftalmologista. Porque se ele viu que não bateu no cotovelo... Eu não estou discutindo se é pena ou não. Não, não, não. Bateu no cotovelo. O homem está o grau, hein, Galvão? Está do ladinho do cotovelo. Longe do ombro e perto do cotovelo. Para o Savoia, ele já acha que a bola bateu no cotovelo. Mas porque está muito próximo. Você falou que estava no ombro antes. Não, está mais perto do ombro. Mas não está, Galvão. A imagem é clara. Como é que é o nome disso aí? Dessa parte do braço que é entre o ombro e o cotovelo. Eu respeito você falar que não foi pênalti. Porque eu repito, para mim é um lance discutível. Se marca ou se não marca, dá na mesa. É um lance muito complicado. Para não ficar em cima do muro, eu acho que foi pênalti. Mas dizer que está mais perto do ombro, não dá. Ele viu que não foi. Isso que eu não me conformo. Eu quero ver daqui a pouquinho as mensagens. Eu quero que você leia aí no YouTube, meu caro André Galvão. Mas antes, deixa eu chamar um recadinho do 10 do futebol. Dá para chamar agora, Bruno Rota? Bruno Rota, boa tarde para você. Entrando, ó, o Paco desistiu do André Galvão. Está tendo ir embora da mesa do som. O Paco tem coração nessa história aí, então não conta. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.